Chegou o dia de revelarmos todo o segredo pra vocês. Todo não, né? Um pouco dele, né, Júlia? Estou de pijama, assim, hoje é dia das mães. Estão quase seis horas da tarde. Ainda estou com o meu pijama, gente, de unicórnio. Está uma correria aqui. A propósito, a propósito. Feliz dia das mães. É, hoje é dia das mães. Acho que você está superando todas as minhas expectativas. Estou muito feliz. Por ver você como a mãe dos nossos filhos. Sim, hoje é dia das mães. Uma correria total aqui. A gente colocou as crianças um pouco pra brincar ali, mais pra frente. Ah, o bebê está querendo dormir, querendo chorar, querendo dormir. Está quietinho agora. Mas vamos tentar gravar mesmo assim. Eu sou a Júnior. Eu sou o Júlio. E esse é o canal Pais e Filhos Adoção. Gente, vamos revelar pra vocês aí que estão ansiosos. Faz tempo que a gente não aparece por aqui, mas também, correria total, vocês vão entender. Vocês lembram... Começam como, Júlio, que a gente começa a falar com eles? Eu não sei se a gente já falou que são os cinco crianças. Não. Ai, não, não falou. Gente, vocês lembram que a gente falou num dos vídeos passados que a gente orava por algo? Quer começar, Júlio? Nossa Senhora, passou tanta coisa que agora eu não sei o que falar. Tá, vou falar rapidinho, gente, pra esse vídeo ser rápido e a gente tentar fazer... Olha, tá tudo bagunçado. Não liguem, vocês vão entender. É o seguinte, o nosso perfil pra adoção eram até duas crianças entre 0 a 7 anos. Lembra? Lembram, gente? Porém, o nosso desejo sempre foi ter cinco filhos. Sempre foi. Desde o começo, né, Jú? Então, desde que eu casei com o Júlio, que a gente casou, eu falava que quero ter cinco filhos. E eu falava assim, mas bem que podia vir tudo de uma vez só porque eu não queria ficar grávida cinco vezes. Achei estranho, não, gente? Eu falava isso. E eu não pensava em adoção. O Júlio já pensava, mas nunca passou pela nossa cabeça nada do que aconteceu. Passaram-se 17 anos na fila da adoção, esperando a gente ainda queria o nosso grupo de irmãos. Só que o que aconteceu? A gente não dá um passo tão doido assim na vida. Porque no nosso cálculo financeiro e em toda a nossa estrutura, a gente só via a possibilidade de ter um ou dois. Mas a gente passou a orar por isso. E a orar por esse desejo tão forte que estava batendo no nosso coração. Quando foi uma noite, nós oramos e nós olhamos na busca ativa, o site de busca ativa. Lembrando que não foi pela busca ativa, mas só pra contar pra vocês. A gente olhou um grupo de irmãos e pensamos em manifestar interesse. Nós já tínhamos manifestado interesse anteriormente e não tinha dado certo. Pensamos novamente, mas a gente pensou assim, não. A equipe técnica conhece onde nós moramos, nos conhece, sabe onde nós moramos, sabe que a nossa casa não cabe, sabe que a nossa situação financeira não é tão legal, né? A gente... Acabe chamando. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. E a gente pensou que se nós manifestássemos interesse de novo, talvez prejudicasse o nosso processo. Porque eles iam pensar, não, esse casal é louco, né? Não tem como eles adotarem cinco filhos. E aí, a gente orou por isso, né, Júnior? Bom, daí acontece que numa quinta-feira a gente fez uma oração pra que Deus colocasse isso diante de nós, se fosse da vontade dele. Porque a gente tinha o desejo de se manifestar pelo grupo de irmãos, mas a gente viu que era loucura. Mas a gente orou a Deus e a gente falou o seguinte, se for da vontade de Deus, que a gente tenha mais do que um ou dois irmãos, vai aparecer uma situação assim dentro da nossa comarca, nós vamos receber uma ligação falando sobre isso. A gente vai entender que vai ter um juiz, um psicólogo, um assistente social, nós, em comum acordo, que a nossa família tem condições, sim, de criar cinco filhos. Eu orei assim a Deus, a gente orou assim, que se fosse da vontade de Deus, que nós tivéssemos o nosso grupo de irmãos, os nossos cinco filhos, que isso aconteceria de forma que não precisaria a gente manifestar interesse. Que eles viriam até nós, que Deus enviaria, que Deus moveria montanhas pra que isso acontecesse. E que Deus moveria montanhas também pra que a gente tivesse condições de criar, educar os nossos filhos, pra que não faltasse nada, pra que tudo desse certo. E a gente dormiu, né, Júlio, com essa oração. No outro dia nós acordamos e esse pensamento ainda estava em nossa cabeça, em nossa mente. E nós oramos novamente, se for da vontade de Deus, nós não vamos manifestar interesse e esses, os nossos filhos chegarão até nós através do poder de Deus. Quando foi onze e meia da manhã, o Júlio recebeu uma mensagem da equipe técnica dizendo o seguinte, Júlio, sei que não é do perfil de vocês, mas nós temos um grupo de cinco irmãos aqui, vocês têm interesse? E aí, ele nem falou comigo, gente, porque a gente já tinha orado muito, a gente já conversado muito sobre isso e ele respondeu, sim. E aí que começou tudo. Eu não sei nem se eu conto, tem muitos detalhes, eu não sei se eu conto tudo nesse vídeo, porque talvez não caiba e a gente tem que ser rápido agora. Mas nós adotamos cinco irmãos e agora nós somos sete. E assim, só pra matar a curiosidade de vocês, as idades. É uma bebê de um ano, uma menina de sete anos, outra menina de dez anos, um menino de onze e um menino de doze anos. E nós estamos muito felizes, porque assim, é tudo o que a gente queria, do jeitinho que a gente queria e que só Deus sabia. Então, Deus concedeu o desejo do nosso coração, porque acredito que ele colocou esse desejo no nosso coração, era uma coisa muito forte, né, Júlio? E ele colocou e concedeu. E a gente tá muito feliz. Nós já estamos no estágio de convivência, a gente demora pra aparecer aqui, porque a correria é muito grande, gente, a logística de levar pra escola, a dinâmica, a demanda é muito grande. Mas assim, é possível, tá sendo maravilhosa, com muitas alegrias, com dificuldades também que a gente quer trazer pra vocês, o que a gente pode, né, tem muita coisa que a gente não pode falar, né, com vocês, né, lógico. Mas nós vamos sim trazer, porque a gente sabe da importância que é a gente estar acompanhando vocês, no caso, estaria acompanhando alguma coisa que a gente tá passando, que às vezes você acha que é só você que tá passando, mas você vê que tem outras pessoas que estão passando dificuldades também, em alguns sentidos, e a gente consegue lutar e passar pelos desafios juntos aí, tá bom? Assim como eu passei, e o Júlio também, por desafios, observando outras famílias formadas através da adoção. A gente teve o período de estágio de aproximação, que foi bem curto, que você já deve ter vídeo sobre isso, e agora faz mais ou menos um mês e meio que a gente tá no estágio de convivência. Então, são três meses, pode ser prorrogado, isso vai depender de muita coisa, mas a gente vem trazendo novidades. Mas o que interessa é que agora nós somos sete! Deixa o seu like, comenta aqui e compartilha esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal pra acompanhar aí como é que tá sendo todas essas situações, a nossa vida a partir de agora, eu acho que vai acrescentar, e os comentários de vocês ajudam a gente também. Valeu, gente! Tchau! 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 Tchau!